O olhar dos cães Seus anéis, corcéis e adorno Coração vermelho Um repente estala um leque A ponta foi pular O olhar de cão As mãos são pernas e o verde da floresta Amanhã, entre manhãs A trompa em cima, os cães Nenhuma fresta O olhar se fecha Uma lembrança Afaga o coração vermelho Uma cabeleira Sobre o feno Afoga o coração vermelho Montarias Freiam Dentes brancos Terminou Línguas rubras dos amantes Sonhos sempre incandescentes Recomeçam desde instantes Que os julgamos mais ausentes A recomeçar A recomeçar 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 Como canções E epidemias A recomeçar Como as colheitas Como a lua E a covardia A recomeçar Como a paixão E o fogo 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 A recomeçar A recomeçar Como a paixão De um fogo 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 Obrigado.